E aí pessoal, aqui é o Breno, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um voo de drone, dessa vez num parque muito conhecido aqui em Brasília, o Parque Nicolândia. Esse parque fica aqui na área central de Brasília, dentro do parque da cidade, do Parque Saracubichek. Eu resolvi fazer um voo rápido aqui para mostrar para vocês. Mas não liguem aí muito para a qualidade das imagens, porque estava um lusco-fusco ali no pôr do sol e a imagem estava um pouco complicada de balancear as cores ali, balancear a qualidade, tá? Mas esse parque, só por curiosidade, ele foi inaugurado junto com o Parque da Cidade, no ano de 1978. Eu estive procurando algumas coisas sobre ele na internet e descobri que ele tem uma área aí de 20 mil metros quadrados. Ele conta com 30 brinquedos. Essa montanha-russa que você... Ou montanha-russa, não, desculpa. Essa roda gigante aí que você está vendo do lado esquerdo, ela foi inaugurada no ano de 2014, bem depois da inauguração do parque. Ele foi se moldando aí, se adaptando. Muita gente conhece, pessoas antigas aqui em Brasília conhecem ele, porque é um parque assim que você vê essa roda gigante à noite, iluminada. Ela fica bem bonita. Por um acaso eu gravei esse vídeo hoje, uma terça-feira ali por volta de quase 6 horas da tarde e o parque, por incrível que pareça, ele está fechado. Eu não entendi muito bem porque ele estava fechado, não. Ele sempre está aberto, sempre está bem iluminado. Mas eu resolvi fazer um voo aí para mostrar para vocês. Esse parque, você está vendo aí do seu lado direito, ele fica bem no parque da cidade mesmo, um local bem frequentado, inclusive com a grande movimentação de pessoas, uma ciclovia. Pessoas que ficam correndo. Aqui ao lado direito é o quiosque do atleta, um local aí que as pessoas conhecem, fazem muito esporte. Ele tem, como eu falei aí, 2.500 visitantes por mês, segundo uma entrevista e uma reportagem que eu vi do site do G1, que é do ano de 2017. Gente, pelo incrível que pareça, esse parque, segundo essa matéria do G1, eles entrevistaram o dono do parque, quer dizer, um dos donos que se chama Marco Antônio. Gente, ele faturou somente no ano de 2016, cerca de 1.2 milhão de reais com esse parque, gente. Muito bacana, eu não sabia que se frequentava tanto, que ele gerava tanto dinheiro. Ele fala, inclusive, que ele está vivendo o seu momento de glória aí, principalmente depois de umas reformas, que ele andou se atualizando. Aí você vê os brinquedos ali embaixo, tem uma área aí, essa área que você está vendo, uma área que eu acho que é de uma oficina dele. É um parque bem quisto aqui em Brasília, tá? É bem movimentado durante o final de semana. E eu entrei no site deles, do próprio parque, para dar uma olhadinha. Tem uns valores lá, dependendo do dia da semana, você paga entre R$14,99 até R$39,90 para entrar aí, passar um dia brincando nesse parque. Tem umas modalidades que eles chamam de modalidade combo, onde você pode comprar um passaporte para a família toda, você vai tendo descontos. Mas está aí, esse parque eu achei bem legal, ele não estava funcionando hoje, mas eu quis mostrar um pouquinho para vocês desse parque que fica aqui no coração de Brasília. Vou deixar vocês apreciando aí mais um pouquinho, se vocês não conhecem. Vale a pena trazer a criançada para conhecer, é bacana, eu gosto. E eu comecei com essa onda de pegar o drone e explorar alguns locais de Brasília. Eu quero fazer mais isso, para tirar, sei lá, algumas curiosidades, e te ver de outros ângulos da nossa cidade. Se você gostar dos vídeos, gente, deixa um like aí no vídeo, se inscreva no canal, ajude a compartilhar. Para mim é muito importante isso. Esses brinquedos aí, gente, eu não vou em montanha-russa, na boa. Minha mulher é fascinada, a gente foi há um tempo aí para a Disney, e eu não fui em nenhuma montanha-russa, eu morro de medo. Já saltei de paraquedas, bug jump, mas montanha-russa é meu fraco. Essa montanha-russa aí do lado direito, ela, segundo também informações lá do próprio site deles, ela chega a 70 km por hora. E é um parque interessante, porque ele está aí desde 1978 e ele não fechou. Ao contrário do Playcenter, do Hopi Hari, lá em São Paulo, que não aguentaram, né? Eles fecharam aí pelo que eu andei procurando. Eu conheci o Playcenter quando eu era moleque, faz muito tempo, e eu andei procurando sobre eles aí e realmente falam que fechou, faliu. Então é isso, gente. Tá aí o Nicolândia Center Park, se você quiser conhecer aqui no Parque da Cidade, em Brasília, tá aí ele e essas imagens que eu fiz. Não tem nada, isso não foi uma propaganda para eles, não conheço o tal do dono aí, do Marco Antônio. Realmente fiz por curiosidade, fiz para me divertir com minha esposa, tá bom? Então é isso, gente. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho